Foi um sucesso a viagem de resgate realizada pelo avião da Força Aérea Brasileira na Ucrânia Foram resgatados 42 brasileiros, 20 ucranianos com parentes no Brasil, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças Foram resgatados ainda 8 cachorros e 2 gatos de estimação, que seriam deixados no país A vida dos bichinhos foi possível graças à intervenção da ativista ambiental Luisa Mel, que sensibilizou a primeira-dama Michele Bolsonaro As aeronaves KC-390 Millennium e Legacy chegaram à base aérea de Brasília por volta das 12 horas e 30 minutos, horário de Brasília, nesta quinta-feira, 10 de março Logo após o pouso, o presidente Jair Bolsonaro se encaminhou ao KC-390 para recepcionar os passageiros As quatro paradas, a tripulação, nossos oficiais, eles são excepcionais em tudo No comporto, na organização, no respeito, no carinho com a gente, porque todo mundo chegou muito traumatizado, muito nervoso Então assim, eles foram excepcionais Brasileiros e crianças e ucranianos, nossos cônjuges, enfim, nossos familiares Nós agradecemos realmente por essa força do Brasil, por essa missão maravilhosa, que nos buscou na Vassola na Polônia Mas ao mesmo tempo a gente não está feliz, né, porque a gente quer que tudo isso lá acabe Mas eu estou super contente que eu estou com ele aqui, está tudo bem E que isso também possibilitou que outras pessoas trouxessem seus cachorrinhos, seus gatinhos, seus animais A primeira dama cumprimentou as famílias e pegou no colo cachorros que vieram nos voos